Boa noite, gente! O grande ganhador aí, Atila. Tá vendo vocês? Ele acreditou e ganhou. Sorte tem quem joga, beleza? Quero agradecer a todos vocês mais uma vez. E Atila, meu irmão, parabéns. Olha aí o comprovante dele. Ele não tá aqui em Maracás, mas eu tô saindo agora pra poder fazer aí esse depósito. Valeu, meu irmão. Muito obrigado por ter acreditado. E você pode ser o ganhador. Aguarde aí as próximas rifas. Tamo junto, galera! Bom, gente, a dezena sorteada pela Loteria Federal foi a dezena 36, certo? E tá aí o comprovante de Atila fazendo o depósito dele, apesar de ele não tá em Maracás. Mas tá aqui, beleza? Tô passando aí pra dar satisfação a vocês mais uma vez. Agradecer. Valeu, galera! Tamo junto! Tchau, tchau!